Olá, internet! Estamos aqui novamente com mais um episódio de Star The Wallet. Sim, eu sei, os episódios têm sido bastante cortados ultimamente, mas é basicamente porque muita coisa é repetitiva, a não ser que vocês queiram. Veio cuidando da fazenda planta por planta, então, infelizmente, esses cortes precisam ser dados, senão vai ficar muita cena repetitiva. Bem, vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Vamos começar a cena de casa, eu acho que não tem nada aqui pra fazer, tem. Por hora não, eu tenho que aumentar a minha inchada que eu vou pegar hoje, provavelmente. Ah, Picareto Machado já é de ouro, aí eu vou aumentar o regador, cara, eu nem sei se eu aumento essa aposta. Acho que não, acho que eu vou deixar ele assim. Opa! Oi, Victor. Então, seu primeiro ano no Vale do Orvalho, que está quase acabando, né? Se continuar comprando sementes aqui, sua produtividade dobrará no ano que vem. Eu tenho excelentes notícias. Venderei novas variedades de sementes na minha loja ano que vem. Vou disponibilizar uma nova variedade por estação. Opa! Ah, é tudo o que eu queria dizer, até breve. Sabe, eu nem pensaria em experimentar as sementes do meu concorrente. As sementes do PR têm a mais alta qualidade que você encontrará, isso eu garanto. Tá certo, PR. Tá que pariu, esse cara é foda. Olá, Victor. Amanhã vamos no gelo, ir na frente da Casa de Marni para o Festival do Gelo. É uma celebração do inverno, vai ter bonecos de neve, esculturas de gelo e uma competição de pesca no gelo. Chegue entre as 9h14 se quiser participar, Perfeito Leões. Amanhã, outro dia, o açaí, venta guia. Beleza, então vamos lá, vamos cuidar aqui do cachorrinho. Ué, porque ele não me ama mais. Qual é, Chu? Você não gosta mais de mim, cara? Vamos xinhar, só ela comigo nem dá, amorzinho. Eu quero coração, cara. Eu vou tacar. Ué, cara, minha energia tá na merda ali. Beleza, peguei os colunelos. Agora nós passamos aqui na ravaca. E aí, vaquinhos? Vocês pelo menos me amam, né? Vocês me amam, né? Beleza, eu também amo você, minha linda. Tem que dar 4. Isso, mais. Prontinho, vamos ver. Pera, pô, tá com zero coração aí, então. Dá pra fazer o que, né? Vambora. Pelo menos tá valendo mais do que antes. Ah, agora dá pra ver o santuário direitinho, ó lá. Terceiro ano, né? Beleza. Eu não tenho galinha nenhuma ainda. Tons, deixa eu sair quietinho. Cara, eu tava pensando. Eu acho que eu só vou construir as casas mesmo. Ah, não, pera. Eu posso comprar... Eu ia falar besteira. Eu ia falar que eu não tenho comida pros animais todos. Mas eu posso comprar comida lá na fazenda também. Então eu posso ter galinha. Acho que eu vou comprar 4 galinhas. Ah, eu vou botar mais uma pra cá. Não, pera. O problema é o dinheiro, cara. Eu tenho que guardar dinheiro pra primavera, senão fodeu. Vamos ver, vamos ver quais formas eu tenho de ganhar dinheiro aí no inverno. Acho que nenhuma. Me preparei muito mal pro inverno. Vamos cortar isso aqui logo. Bora. 8 madeiras de lei. Isso é bom, essa armadeira. Então vejamos, não tem nada pra fazer aqui na fazenda em si. Eu acho que eu vou caçar mais ouro pra fazer mais bombas. E vou dar uma passada ali na Marni pra comprar a galinha. Pra telogar a galinha já e ir pegando o ovo delas. E eu vou ver o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro esse mês. Provavelmente eu vou vender tudo que eu pegar nas cavernas, cara. Acho que é a melhor forma de ganhar dinheiro esse ano. Esse mês. Até bater o próximo. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas árvores, como é que tá. Não, tão pequeno ainda. Bem, vamos lá. Eu tenho que lembrar também que eu vou ter que comprar as árvores do outono, então... Eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro, sim, cara. Muito dinheiro. Ainda mais que eu vou evoluir minhas ferramentas e quero dar os upgrades na... O resto da fazenda ainda. Bem, vamos lá. Vamos lá pra Marni. Ver se ela tem galinhas. Tão, 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 tão. Bem, ter galinha ela vai ter, né? A questão é o preço. Oito cento. Porra, oito cento só. Até que os animais são baratos, cara. O caro mesmo é a construção. Acho que eu vou fazer mais quatro vacas, velho. Eu vou fazer mais um estábulo. Eu boto duas vacas pra aquele outro lá. Aí, deixo quatro vacas e dois está... Dois... Dois, 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 dois... Dois negócio de vacas. Esqueço o nome dessa bosta toda hora. Beleza, vamos lá. Galinha. Escolho um galinheiro pra galinha amarro. Vou botar o nome de galinha. Ah, deixa eu ficar apertando aqui até sair o nome legal. Sorta, o eco, juju... Ah, juju. Pronto, juju. Beleza. Quero comprar mais uma galinha. Cara, eu vou comprar a galinha toda que eu puder comprar aqui pra esse galinheiro. Vamos lá. Frenote. Mais uma. Aí eu vou ver quanto vai custar o upgrade do galinheiro. Treino. O upgrade do galinheiro e... Mais galinheiros novos, né? Galinheiro e coisa aqui pra esvata. Aí nós vamos ver o que é que nós faz depois disso. Ruf. Beleza, já tem a galinha. Tem que pegar alguma coisa aqui ainda que eu não peguei. Beleza, eu vou pegar mais um aquecedor pra botar no galinheiro agora. Eu já tenho balde de leite. Tesoura já tem. Atrapalha eu tenho bastante. Beleza. Vamos levar lá esse aquecedor pra galinha. Falar com essa garotinha aqui. Não, não pega nada não, minha filha. É só ser seu amiguinho. Beleza. Bora, vim pra cá. Eu fico pensando. Será que eu consigo me perder na minha própria fazenda? Beleza, vamos lá. Ô, ô, ô. Espera. Sai daí. Pronto, agora sim. Nice. Ok. Eu ia fazer alguma coisa aqui, não ia. Acho que era só isso mesmo. É. Só ia dar uma olhada aqui na galinha. Cara, isso aqui fica... Fica voltando pra cá. É irritante ter que ficar atirando isso aqui toda hora. Ah, isso aqui tem que usar o machado. Pronto. É, isso aqui tá no caminho do galinha, eu não sei. Se tiver, saiu. Porra, tem mais um aqui. Tem mais outro aqui, não tem? Isso aqui é? É. Beleza. Pronto, acabou. Chega. Pronto. Pronto, já são 13 horas. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o material e vou mudar um pulo lá na... Na carpinteira. A musiquinha. Legal. Gostei, gostei. Deixa eu ver o que eu quero mais aqui. Assim, eu tenho que botar o aquecedor lá na galinha, que era pra isso que eu tinha ido lá. E eu tenho que passar na... Eita, porra, já é quase 16. Eu vou ter que correr lá na cidade porque o negócio fecha 16 horas. Eu tava brincando aqui de tocar a parada ali. Deixa eu ver o que mais falta. Acho que é só isso. Ah, eu tenho que pegar o material aqui da Marne. Vambora. Eu vou levar a armadeira de lei. Eu não sei se eu vou precisar. Pedra eu tenho. Sempre carregado. Beleza. Então, vambora. Aí, ó. Galinheiro grande. Vem com a chocadeira. Eu posso começar a botar a chocadeira e libera pra eu comprar pato. Não sei pra que que serviria os pato, mas libera. É... 10 mil de ouro. Cara, madeira pra caramba. E pedra também. Apesar que pedra não tem problema. O negócio é a madeira. E tem um celeiro grande aqui que eu posso dar upgrade no meu pra virar isso aí. É 12 mil. Madeira e pedra. Pra caramba. Um galinheiro normal é 4. Um celeiro normal é 6. Agora eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou dar upgrade, cara, no meu celeiro. Pra vaca poderem ter fôlego filhote. Aí depois eu transfiro pra esse daqui. É melhor. É o melhor. É o melhor. Vamos lá. 12 mil. Tá. Dá pra eu gastar 12 mil. 8 animais. Permite que animais de embus. Libera cabras. Ok. Constrói. E lá vou eu gastar dinheiro. Eu tenho que juntar dinheiro e não gastar. Foi isso. Depois de amanhã sempre tiro folga nos festivais. Ah, tá. Ok. Beleza. De boa. Te entendo. Eu ainda posso comprar um negocinho aqui nela. Caminho de cristal. Caminho de cristal. Beleza. Então é isso aí, galera. Vamos dar uma passada aqui agora. Talvez eu retorne no festival. Victor, venha perto da fogueira. Parece ótimo. Estava esperando você me visitar um dia. Queria pedir desculpa por desconfiar de você no começo. A maioria das pessoas não me trata bem. Então aprendi a ter cuidado. Mas você foi incrivelmente gentil comigo. Você é uma pessoa única. Te considero um bom amigo. Eu também, Lino. Aqui, quero mostrar uma coisa. Entre. O que você vai fazer comigo? Eita porra. Não estou vendo nada não, cara. Aí, está vendo? Isso é o tipo especial de isca que eu faço. É um tipo de isca especial que eu faço. É da mais alta qualidade. Até eu quero comê-la. Aqui, pegue a receita. Você aprendeu a fazer isca selvagem. Beleza. Pô. Tranquilo. Eu queria ver Abigail. Abigail. Não está aqui, não. Está fechado? Está. Como sempre, né? Então vamos bola para casa. E vamos ver o que nós ganhou com essa bosta que eu botei para vender. Foi pouco, hein? Foi pouco, hein? Minério de ouro. 25 cada um. Vou tentar vender uma barra para ver quanto dá. Esmeralda. 500 as duas. Estopazio, rubi e minério de cobre. 25 de ouro cada. Considerando que eu peguei 30 minérios de ouro. Então isso aqui era para ser uns 750. Pô, dá para ganhar uma graninha com isso aí. Se eu juntar mil reais todo dia só com ouro. Então dá para fazer o quê? Dá para fazer uns 20 e pouco mil até o mês que vem. Na verdade, uns 15 mil mais ou menos. Porque só deve faltar uns 15 dias para terminar esse mês agora. Coleta. Teve isso aqui que eu peguei ali no chão. Mais isso aqui. Que eu peguei dos monstros. Nice. É bom ficar lutando contra eles. Esse anulo é 50 cada um. Então basicamente aqui. Só isso aqui foi agora ali da caverna. 1.200, porra de boa cara. Tranquilão então. Fazer isso. Vamos ver quanto vem de cada barra. Se bobear. Eu vou passar a fazer barra para vender também. Vai sair mais um dia se passou.